Bispo de Ocese Baukau Dom Basílio do Nascimento lamenta a atitude jovem sira e o município refere que grupos sira começam a criar confronto e a sociedade rodehala a comunidade sira-tau no trauma. Bispo de Ocese Baukau ne hateten e a tentativa lubukida, mas a autoridade sira tanto segurança no civis halo rode consciencializa a sociedade, evita confronto e o município ne, mas ver realidade a situação hirakne continua a acontecer. Tambane Dom Basílio Haklaken atu evita a situação hirakne fila faleba a consciência ema ida-idaknian no dar cidadão no sarane atu cria paz no dame e a sociedade rode contribui ba desenvolvimento na saun. Mediasa unh webin, força siratua, mos laev, watene, e te fila vale bau buat uhin hawa tete ne homiliane katak uba kreda fune saihanesan mos sinalida, saihanesan mos desafiwida ba iteta-idak, katak atuhadiya mundo, atuhadiya a sociedade, a tua dia, a timor, a responsabilidade da vida da cria. Tribunal, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui. Durante o Fulang Hiraknei Nyalaran, o município Baukau consegue resistir o caso de uma situação que não está mal, inclui toda uma comunidade nyan lubuk e, a gente não acontece isso aqui na Fulang Augusto, isso aqui no Nira uma Hamutuk Sanulure Singhat, então, acontece muito isso aqui da regira a Fasa, posto administrativo que ele cai no mais isso aqui na aldeia Samagia. Suco tecno mata não acontece muito mais isso aqui na cidade. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.